Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo pra vocês aí um PD aí com essa arma nova aí mostrando pra vocês que... Pera aí, opa, tá ali. Pronto, matei. Mostrando pra vocês que essa arma aqui não é só pra usar em confronto entre a equipe. Ela pode ser muito bem utilizada em PD. A galera vai chorar muito, eu vou logo avisar. Mas é uma arma que... Ela é boazinha, não é? Eu vou dizer que é uma arma boa que você rolete lá e ganhe. Que vai ser a melhor arma que tem no seu baú, mas... Ah, caramba. Mas é uma arma que vale a pena você ter por ser MNDGP. Vale a pena você dar uma insistida. E... Morreu pro bote, ó o cara. Meu Deus. Onde o cara... Não acredito. Quase morre. Nem atirou. O cara vai chegar na cara de pau ali. Vai plantar isso aí assim, ilesa. Ah, tá. Aí é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui que tem sim como você... É... Pegar um Ace aí, não perder com uma arma dessa daqui. Vamos correr atrás aí de fazer kill. Muita gente vai chorar na sala. Muita gente vai dizer que você é apelão. Não sei por quê. Porque essa arma não é boa. Não é uma arma boa. Eu sou muito mais um AK-47 do que uma arma dessa. Mas... O choro é livre, né? Vamos lá. Tá de... Tá de... Tá aí pra ser utilizado. Eita. Vou dar a volta aqui que tem neguinho demais ali. Vou subir aqui. Pegar esse carinha aqui de lado. Quer ver? Peguei. Peguei um. Molecão já tá chorando ali que é corte. Manda vir de frente. Eita. Moleque já me viu. Opa. Olha a bomba. Eita. Travei ali. Tá doido. Iiii. 96. Caraca. Já tô colando no Ace aí. Quero fazer um frag bom aí. Pra mostrar pra vocês que... Que essa arma pode sim ser jogada em PD. A galera tá insistindo aí em jogar... Confronto entre equipe com ela. Mas eu vou mostrar aqui no PD. Eu arrebento. Eita. Granada no meu pé. Valeu, Kran. Tá aqui. Molecão. Molecão tá bem aqui, ó. Pula no pescoço dele, cagalho. Iiii. Uuuu. Pode chorar. Pode chorar. Ah, quase que eu consigo subir. Vou pular no pescoço desse aqui também, ó. Tá só merda. Eita. Oito bala. Oito bala não mata ninguém, né? Essa arminha aqui. É isso aí. Já peguei o Ace. Sete barra dois. Bora pra cima. Pra cima. Claro que você tem que ter uma estratégiazinha, né? Pra poder fazer uns kills aí. Porque não é fácil, não. Não vou dizer pra você que é fácil, não. É bom. 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 Boa, garoto. Aí, roxa lá, roxa lá. O meu time já cercou geral, ó. Mas eu acho que passou um pra direita, pra esquerda aí. Tem um aqui, né? É a tropa. Vou marcar. Vou só marcar. Não posso rushar contra um cara de sniper. Opa. Pegaram o Costa lá. Pegaram o Costa. Ixi, esse aqui tá só uma merda. Tá chorando aí. Tá só uma merda. Vai morrer. Vai morrer. Tá em cima. Ah. Ia pegar ele aqui, ó. 7 barra 2, tá bom. Vamos manter o ex aí. Vamos manter a ordem nessa casa. Eita, que bala. Caraca. Caraca. Deu que caiu, moleque. Me acertou. Vou cortar, como são 13 rounds. Vai ficar muito longo. Ah, moleque. Time aí caiu legal, hein. Vou lá pro meu corredorzinho. Que o segredo de jogar com essa arma aqui É pegar curta distância. Você vê um corredorzinho assim, ó. Eita, deu ruim agora. Ai, o cara correu, mas meu Deus. Vem, 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 monstro. Tá tendo o flash aí, caralho. Eita, o cara tá roxando aqui, pô. Boa. Passar uma merda aí, já. Vem, vem. Tá dando uma volta, é? Molecão, deu um mortal agora. C4 tá aqui. Só acho que vai vindo esgoto. Só acho. Doente, cara. Meu Deus. Ia deixar o cara me matar. Esse cara tem alguma demência. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vou até pra tela dele aqui, que esse animal, cara. Cara, deixou eu morrer, cara. Seguiu o cara o mapa todinho. 9 barra 4. Ai, ai. Mas de longe essa arma não é boa. Por isso que eu tô dizendo. Tem que ser trocação de... Curtas distâncias. Eita, porra. Deixou pra mim aí, Lalesk. Ó o time lá meou, cara. Eita, pleura. Tem que ser gana pra matar. O cara segou ele, matou ele. Tá chorando, meu Deus. Meu Deus. Chora não, que o Flash tá no jogo. Flash a Smoke tá no jogo. Vai reclamar com o Z8 aí. Tem neguinho bem aqui, ó. Vou pegar nas costas. Eu sou malandrão, eu quero a kill. Ihuu. Eita, menino. Não é que essa arma é boa. A galera tá tudo correndo. É, galera. Isso aqui não é WGL não, viu, galera. Antes que alguém venha falar aí nos comentários. Ah, tá apelando. Não sabe jogar. Tal. Mas... Isso aqui é for fun. É uma salinha aberta. Só pra quem... Não chora. Não pode chorar. Proibido. Na base off, ó. Moleque ainda deu bizu. Tô muito longe. Vai dar tempo de chegar lá, não. Ih, morreu. Vai de longe, ó. Perde muito... Perde muito o recoil. Bora, menino. Quero que venha um nesse corredor aqui pra eu pular e matar ele aqui, ó. Mas não vem um. Opa. Morreu. Que vacilo, cara. Será que a galera vai matar aí? Eu vou ter que sair. Espera. Só tem um cara vivo. Meu Deus, cara. Que merda é essa aí? É o mesmo clã, né? Que porra é essa? Esse cara não enxerga, não. Ah, deve estar na TS. Caraca. Que bosta, hein? Ah, não vou nem... Não vou nem esperar pra ver essa. Vou cortar. Meu time, depois de muita viadagem, ganhou um round. Não sei que gaysage é essa aí, mas... Ixi. Deixei a minha... Ah, cara. Meu Deus, me dá a minha arminha aí, velho. Soltei sem querer. Os caras são vicissosos, viu, irmão? Tem nega aqui, não. Ah... Caraca, tô só morrendo agora. Ixi, meu tio já vai minhar. Espera. Shhh, que balha. Que balha. Que balha. Parei, parei. Cansei. Vou ganhar essa merda agora aqui, nem que seja só. Ah, meu Deus, cara. Tô vacilando. Tem sempre dois, três ali, eu vou meter as caras. Tá acabando, é rápido, round, viu? Vou cortar, vou cortar aqui, vai ficar chato. Ah, partida dos infernos. Cansei, cansei. Cansei. Vou matar esse filho do cabronco aqui. C4 caiu aqui já. Eu achei a bomba. Vamos ver se sim. Eita, pra mim eu tinha visto. Olha a bomba. A missão com o meu irmão, escrabecer. Granadinha no pé, hein, filhão. Tá achando o que, boy? Ok, mexe. Vou ficar bem aqui em cima agora. Não vou rushar, não. Morreu dois. Chupa! O Ace é meu, 19 barra 7. Quero o Ace. Quero saber não. Quero ver neguinho chorando mesmo. Eita. Tá pelo flash aí, caralho? Sabia que tinha um aqui. Sabia! Só escuto lágrimas. Só escuto lágrimas. Autore. Acilei. Já tava com a granada na mão. É foda. Tem que matar esse carinha que tá no TS aí, ó. Leach. Vou aqui pelo cantinho. Rastejando, rastejando, rastejando. Olha, mulher doida. Pulei no pescoço dele. Eu vou botaria, viu? Mas chega, eu... Essa é o Rio. Ah, caralho! Ops! Foi mal, galera. PPUB, eu fico cabrão. Eita! Caraca, tava só uma merda, era? Vamos ver se esse cara vai ganhar. Galera, já deixa o teu like aí. Brigadão se você assistiu até o final aqui. Eu acho que vai ser o último round. É nóis, tamo junto. E... Ixi, será que vai ser o último? Curte a minha página aí. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Essa salinha aí não leva mal. Eu não jogo com essa arma aí. É só pra mostrar que dá pra fazer um frag legal com uma arma dessa. Tem gente que diz que essas armas só servem pra... É o cara dando um chute, apertando, ué. Diz que essas armas aí só servem pra confronto entre a equipe. Que ela é ruim, mas tá aí. 22 barra 9, um fragzinho até bom. Mais de 2.0, cadê? E... Basta você saber a hora certa de jogar com esse tipo de arma. Salas... Salas fechadas e tal. Eita, porra, passei na hora errada. Ah, que merda, mano. Passei na hora errada. Salas mais fechadas. Três corredor, ah. Ih, meu time perdeu de novo. Salas mais fechadas que você tenha... Mais proximidade dos inimigos, dos adversários. E você tem que saber aproveitar. Caraca, esse cara virou pica da noite pro dia. O cara era... Tava ruimzão, agora você começou a dar só a HS a saber. Estranho, né? Não mais? Não vou... Não vou jogar, não. Eita. Olha aí, cara. Tá bom, bichão. Vou nem falar nada. Pois é, você tem que saber utilizar as armas, entendeu? Posicionamento. Aproveitar o... Cada habilidade que a arma tem. Essa arma que é mais rápida, que tem menos dano, ela tem que ser mais... Você tem que ter mais contato com o jogador. Tipo 9A... 9A, essas armas aí que você tem menos recolho e menos dano. Você tem que estar num corredor, numa sala mais fechada. Agora, se você vai uma viúva com arma dessa aqui, você tá fudido. Porque a viúva é muito aberta. Tem muitos locais pro sniper te pescar. Tem... Tem muita coisa, entendeu? Mas... Olha a bomba! Olha a bomba! Sabia! Sabia! Esse cara é. Olha a bomba! e a 76 cara sabia que ela tá entregando lá no t.s o cara que eu pensei que a sala acabar 30 minutos atrás e ainda tá tendo essa salinha nossa e já era perdendo mais esse round e eu ainda entreguei e já tá em tempo de tirar que eu gosto de ruxar agora de nossa sala cara essa mala ver tô só de olho nele aqui ó espera no bot aí aí tem um carinha bem aqui peguei vixi deu ruim agora ah caralho ela tava em cima eu não sei não viu eu acho que esse cara tá de hacker não tenho certeza não vou dizer não mas caralho mas vou eu vou ver se replay não tem como o moleque sabe todos os cantos que a gente tá cara tá foda morreu para deixar de ser ruim e aí eu tô caralho matou cagou 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 o caralho foi atirar no cara que era do próprio jogador e acertou Eita, que bala Olha a viadagem, meu Deus Olha aí, olha aí Sempre tá perdido Olha a zoeira dos caras Mata logo ele, porra É foda É foda Os caras, eu tô em tempo de perder meu ex Puta que pariu, matei mais ninguém Matei mais ninguém Ele vai entregar, ele tá vindo aí Fala da truta Toma, rat dos inferno Eu vou ver Eita, porra Ah, travei na portinha Que é isso, jovem Tô quase perdendo o ex Por hack, nossa Caraca, esse cara é hack mesmo? Agora eu fiquei curioso Vou olhar o replay dele Alguém plantou a bomba Encontrei a bomba na área Bora, meu filho Acabe logo essa partida aí Cansei, cansei Boa, moleque Agora ele e o cara que tá no TS Aí fode É não, é não Caralho Boa Tá lá dentro, tá lá dentro Aê Moleque agora representou Valeu galera Agora já mete o like aí É nós, tamo junto Fui Pra quem disse aí Que o moleque não era hack Se liga na jogada do moleque Ele vem Entra na caixa Andando E me dá Não, tá de brincadeira Caramba Estou duvidando que ele é hack ainda Olha o que ele faz Ele vem Simplesmente encosta na caixa E entra Isso é bug É hack meu filho Tá aí o meu chorinho aí Pra quem era o meu chorinho Ele sabe que não tem ninguém ali Ele vai rushando feito doido Tem ninguém Tem ninguém É na cara de pau Vai olhando pra parede Bora pra tela dele Sem recoil Tiro bem retinho Não viu ninguém ainda Já tá atirando Olha o recoil do moleque Olha aí ó Que é isso É crossfire Olha onde é que ele entrou Pra defusar Olha onde é que ele entrou Pra defusar Nossa hein Valeu galera Não esquece do like Valeu Fui Tiro bem 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 Tiro bem